A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Jake e seu amigo, fim E fala aí galera, aqui eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo Minecraft Bom galera, hoje a gente vai estar jogando aqui mais uma vez o minigame esconde-esconde, tá? Por enquanto eu tô um pouco sem ideia pra série ou minigame Uma galera pediu pra mim jogar aí Sky Wars, mas eu sou muito ruim Eu não quero gravar um vídeo de eu só morrendo, entendeu? Então por enquanto vai ser esconde-esconde e se vocês derem outras ideias aí a gente grava outra coisa também E tá bom, a gente não tá procurando e nem o nosso amiguinho que tá aqui na nossa frente Tá tranquilo, eu já tenho uma ideia de onde eu vou me esconder Mas a gente tá no mapa da hora da aventura Olha o fim e o Jake ali Essa hora aqui dá uns lagzinhos, mas não tem problema Bom, onde que eu quero me esconder? Nossa, o cara tá aqui Corre gente Tá, o cara que tá procurando ele tá ali Mas acho que ele não veio pra cá não Ele tá lá dentro Eu tenho que passar por ele Pra subir no topo Eu vou passar por ele Vai dar certo galera, confia, confia, confia Passei Boa, boa Ai, é aqui do lado, é aqui do lado Ai, não cai não Uh, quase que eu caí Bom galera Onde eu quero me esconder? É lá em cima Olha lá Na árvore E também deixa nos comentários Alguns canais que dê pra mim gravar Minecraft Canal de Minecraft Que grave comigo, né? Porque nem todos gravam Mas deixa aí também E bora lá se esconder Eu tô em cima da árvore aqui Aqui a gente ganha Quer ver? Só deixa eu mostrar pra vocês um mapinha Deixa eu subir aqui Nós estamos no topo do topo do topo Não tem ninguém aqui? Não, não tem ninguém Tem um bolo aqui Se eu estiver com fome Tá tranquilo Deixa eu aumentar a minha renderização pra vocês Dar uma olhada No Jake E no Finn Que tem como se esconder na mochila dele, cara Deve ser muito bom Deve ser muito bom E... Ah, é mesmo Eu vou me esconder no outro topo Porque Aqui já é um pouco manjado, sabe? A galera já vem aqui direto Então... A minha ideia é me esconder Lá atrás Nossa, vai ser... Será que a gente vai ganhar a primeira vez? Primeira vez? Não sei Quem sabe, não? Tá Tinha uns 25 players Mais ou menos na sala Não tá aparecendo ali do lado Mas tinha 25 mais ou menos Eu não lembro quantos tem agora Mas já deve ter uma galera procurando, ó O pessoal tá sendo achado Tá tranquilo por enquanto A gente tá aqui em cima A gente tá no topo do mapa No topo do topo, ó Hora da aventura Eu vou até... Não, eu ia tirar um print ali Pra deixar de thumbnail Mas não Tá Tá tranquilo por enquanto Tem um cara procurando lá embaixo, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Mas tava lá embaixo Ok É Tá tranquilo Tá tranquilo A gente tá aqui Tá de boa Eu não sei se eu vou Descer lá pra... Pra ir atrás de ação Eu fico aqui um pouco Porque... Cara Eu quero ganhar Mas eu também não quero ficar 10 minutos Escondido num lugar só Que os caras não vão vir Atrás de mim Então é complicado Tá Pera, pera Não cai não Chicks, calma Tem um lugar pra gente cair aqui, ó Olha Ali, ali Ninguém vê, mano É... Aqui mesmo, galera Vamos cair aqui, ó No shift Aqui Ninguém vê Aqui é um bom local Pra gente ficar Pra gente ter uma visão melhor Até aqui, né Mas vamos ficar aqui por enquanto Qualquer coisa a gente desce E vai atrás da galera, tá? Beleza Cara, eu fico... Eu fico... É... Nervoso jogar isso daqui Porque eu não quero morrer Tá Não tem... Tô escutando o passo Uh, que susto Que susto Tá, é do nosso time Pelo visto Aqui é a árvore Só tem gente do nosso time Se escondendo Então É, só foi eu falar Que chegou um cara Procurando aqui Não vão aparecer Ok Vamos ter que fazer Uma estratégia aqui Pra gente tentar ganhar Porque tem muita gente Procurando agora Só tô vendo as formiguinhas Correndo lá Ok Vamos pensar Ali tem um barco Aqui é o respawn Ali, ó Ali é o respawn Da galera que tá procurando E tem muita gente Aqui embaixo Caraca Muita gente E o pessoal tá subindo, hein Eu acho que ninguém me viu Até agora Tem que ficar esperto em cima Porque Ó o cara Se esconder onde a gente tava Lá Se a gente Se alguém ver a gente Ele vai pular em cima da gente Aqui Não vai ser muito legal Será que o cara vai vir aqui Ou ele vai do lado Do outro lado Vai lá do outro lado Tá Opa, tem gente aqui Nossa O cara vai pegar Todo mundo ali dentro Ih, já pegou Tá Cara, a gente vai ficar A gente vai ficar aqui Os 10 minutos de vídeo Parado aqui Calma, galera Vamos ter calma Eu vou sair daqui Só deixa Eu ter uma segurança Porque eu não tô conseguindo ver O tanto de gente Que tá se escondendo ainda Então dá um medo Dá um medo, né Tá Tem um amigo meu Que vai morrer ali Ai, galera Corre Acho que ele vai ser pego, hein Ou ele tá Tá conseguindo fugir do cara Eu não sei Tá, vamos ficar esperto em cima Que se alguém pular aqui Já era Só se a gente quiser Conseguir dar uns tapinhas nele Que a gente tem um knockback Bem alto aqui Nosso palitinho, né Não é espada esse daqui, não Mas tá Tá tranquilo Vocês querem saber Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou sair daqui Mas eu vou pro canto do mapa Tem um par Ah, meu amigo tá aqui ainda Ele não morreu, não O complicado é que não tem Por onde a gente sair A gente vai ter que cair E se a gente cair A gente vai ser Pego, provavelmente Ai, tem um cara ali Tá, não me viram Se a gente pular A gente vai ser pego Provavelmente, né Vai, vai ser pego A gente tem que achar Uma hora certa Pra gente pular Em um lugar Que a gente não morra, né Porque a gente vai morrer Se a gente cair daqui Não tem um lugar Pra gente cair, não Só se for no roxinho ali Cara, eu tô torcendo Pra mim não morrer Caindo no roxinho Se eu morrer, galera Acabou Mas eu sei que tem um Tem um pessoal se escondendo Aqui dentro Não tem? Tinha um amigo meu aqui, hein Nossa, eu acho que só tá eu vivo Eu acho que só tá eu vivo Tá Ah, não Tem um parceirinho meu ali Será que eu vou pegar ele? Nossa, tadinho Ele tá correndo, ó Tadinho Coitado Tá Ai, tem um cara aqui Tem um cara aqui, galera Será que ele me viu? Acho que não viu, não Se ele subir lá e pular aqui em mim Ferrou Ferrou Tá Calma A gente tem que ficar tranquilo Tem que ter paciência A gente tá no modo sniper aqui Tem que ter paciência Nesse minigame aqui Nesse minigame aqui Ele é pra gente dar uma conversada E ter uma paciência Uh, esse cara me viu Esse Danilo me viu Ferrou Tá Eu acho que só tem a gente Eu tenho certeza agora Não Eu tenho certeza que só tem a gente Olha o tanto de azulzinho procurando E não tem ninguém amarelo Ferrou, galera Só um É só eu Só eu, galera Será que a gente vai ganhar? Ai Tô com medo Tá Ninguém viu a gente ainda Ah, o cara viu O cara aliviou Lá em cima da cara Ah, oh Apelo, hein Não A ideia é apelo, hein Sem arc flash Tá, galera Ferrou Se o cara pular aqui A gente perde Eu não consigo ver Quanto tempo Falta pra acabar Tá Calma, pessoal Calma Só um cara viu a gente Por enquanto Ele falou que a gente Estava em cima da casa Dizem que é uma árvore Então, às vezes Os outros vão se confundir Tem uma galera Perdidona ainda Mas um cara me viu Então a gente tem que ser bem ligeirinho aqui Tem ninguém subindo lá ainda Acho que não Tá Eu acho que a gente vai ganhar, galera Pela primeira vez Se entregue O cara acho que é policial agora Pela primeira vez Eu acho que a gente vai ganhar O minigame Esconde-esconde, cara Eu preciso ganhar Eu preciso ganhar Porque eu sou o cara mais Eu sou o Mr. M Cadê você? Não sei Eu não sei onde eu estou Vocês sabem? Eu não sei onde eu estou Eu vou colocar meu nick de Mr. M Não é possível, cara Eu sou um ninja Ai Cai, 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 cai Beleza, galera Derrubamos o cara Ai, caraca, velho Eu não vi esse cara pulando O bom é que a gente tem que knockback, mano Ganhamos Ganhamos GG GG, clã Ganhamos o minigame Esconde-esconde Vai sair um monte de galera dali Quer ver? Ah, não Puxa Eu acho que deu uma bugada Mas, galera Ganhamos finalmente O minigame Esconde-esconde Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Lembrando Que eu vou deixar o IP Aí nos comentários Ou na descrição, tá Caso você queira jogar Me lembre aí Se eu não deixar, tá Então é isso Se você gostou Deixe seu like Já falei isso Eu acho que já falei Um beijo, um abraço Até a próxima Tchau Mr. M Tchau 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 Tchau